Olá, eu sou Leila Pinheiro, estarei batendo um papo delicioso com o grande Marinho Boffa, com o Paulo Eduardo, professor, e o Serginho Smith. Falamos de tudo, música, da vida, contamos histórias, nos divertimos pra caramba e eu convido vocês para virem conferir no canal Ponte Aérea. Beijo em mim, isso imenso, imenso.